E aí galera, beleza? Aqui é Google, depois de um tempo aí sem trazer vídeo para o canal, um bom tempo, passei um bom tempo sem celular, como eu já falei em outros vídeos, vou começar a trazer vídeos novamente e peço desculpa a todos os inscritos aí, por esse tempo todos sem trazer vídeo, beleza? Mas esse objetivo que eu vou trazer é para ensinar vocês aqui como rotacionar tela de aplicativos, jogos, que é travada, não é como você rotacionar mesmo ligando a opção aqui de rotação de tela, vou mostrar aqui vocês como no jogo, mas esse aqui é o aplicativo, certo? É o rotacion, o control, deixa aí na descrição do vídeo, é grátis, é da Play Store, é, aqui é bem simples ele, isso aqui é para você ligar, certo? Vai aparecer esse ícone aqui, com as opções, aqui é para você iniciar ele ao, reiniciar ou ao ligar o aparelho, ele já liga com ele ativo, aqui é a notificação, aqui é a notificação, no caso, a prioridade da notificação, deixa em default mesmo, e pronto, o aplicativo já está pronto, e aqui eu vou mostrar um jogo a vocês, que não rotaciona, isso aqui, eu vou mostrar o vídeo aqui, está ativa a opção de rotação, vou ativar aqui, para vocês verem, a vira não muda nada, eu já virei, agora aqui, para você virar a tela, no caso eu acho que é horizontalmente, não estou enganado, é deitada, você ativa aqui essa opção, e só virar, que ele já vai virar, não sei se dá para vocês verem aí, acredito que dê, está virando, para um lado e para o outro, e tem outras opções aqui, você pode virar aqui, deixar de cabeça para baixo, deixar na posição travada, que é isso aqui ó, só na posição, certo? E para você desativar, esqueci, só você voltar aqui, para você voltar para o original, você clica aqui, nesse aqui, e ele já vai voltar, certo? Esse aqui foi o vídeo galera, é bem simples esse vídeo, mas espero que ajude aí algumas pessoas, que não sabe como rotacionar, depois de muito tempo sem fazer vídeo, é um vídeo simples, mas espero que ajude vocês aí, ou algumas pessoas, beleza? Então até o próximo vídeo galera, fica com Deus e valeu!